Se você pensa que comer na rua significa comer só o tradicional cachorro-quente, se engana. O novo movimento gastronômico tem redefinido o conceito de comida de rua em Porto Alegre. Gianni largou o cargo de executiva em São Paulo para abrir com a irmã uma cafeteria itinerante em Porto Alegre. Desde 2013, a história delas mudou completamente e a rotina de escritório ficou para trás. A gente viajou já muito e gostava dessa ideia de uma coisa itinerante, que não tivesse uma rotina muito fixa e que pudesse trazer esse contrato maior com o cliente, mais proximidade. Então foi daí que surgiu a ideia de criar um carro adaptado para atender a Porto Alegre e a região toda. No mesmo sentido, no começo do ano, um grupo de chefes de cozinha se uniu para incentivar as pessoas a experimentar a culinária fora de casa. Foi assim que o movimento da food truck chegou ao estado. O restaurante Sobre Rodas se popularizou entre os gaúchos quando os caminhões passaram a incluir no cardápio pratos mais elaborados. A proposta é trazer uma comida melhor, nesse tempinho que ele tem, ele poder comer um risoto, poder comer uma coisa mais saudável e rápida e acessível também, com preço mais... Primeira vez que eu venho aqui no Brasil, já tinha ido nos Estados Unidos e eu acho muito legal, porque o clima é bom, ajuda. E é bom pegar um ar, não sentar no restaurante, é uma coisa mais informal e acho bem legal. Na América do Norte, os caminhões adaptados que se transformam em restaurantes nas esquinas existem há anos, mas foi com a crise americana que a febre começou. Com custos de manutenção menores do que em um lugar tradicional, os americanos aderiram às opções itinerantes. Aqui nos Estados Unidos, os carros como esse, por exemplo, que vendem iogurte congelado, cresceram mais de 8% entre os anos de 2007 e 2012. A facilidade de fazer uma refeição rápida e por um preço bem acessível, faz as food trucks uma indústria avaliada em mais de 2 bilhões de reais. Peter Johnson trabalha como autônomo nas ruas de Nova York desde 1985. Ele conta que a fidelidade dos clientes novaiorquinos é consequência principalmente da pressa, uma aliada importante para o crescimento do mercado. Em Porto Alegre não há legislação para esse tipo de empreendimento. Os proprietários das vans encontram na lei o empecilho na hora de levar adiante o negócio. A gente tentou primeiramente ir pela câmara, fazer uma lei, só que isso é praticamente impossível eles votarem. Demora muito, então a gente sentou com os órgãos interessados, que é a SMIC, que regula os ambulantes, e a Vigilância Sanitária, que regula a par de alimentos. O cara que fez o truck, ele quer essa rotatividade. Hoje a Vigilância Sanitária está fazendo uma cartilha especial para o food truck, e a SMIC já está aceitando pedidos de alvará, para ponto fixo infelizmente ainda, mas para nós já é uma vitória bem grande, já ter um poder trabalhar sem se preocupar muito. Conforme a Vigilância Sanitária da capital, a legislação de ambulantes restringe a venda aos produtos considerados de baixo risco. Para o coordenador do órgão de fiscalização, há necessidade de uma regulamentação específica para o setor. Tudo aquilo que é novo, sempre que a gente puder regrar e deixar claro as regras, a gente separa aquele cidadão que vem trabalhar de forma competente, cumprindo as normas, cumprindo a legislação sanitária, do aventureiro. O food truck não é para aventureiro, justamente porque é um equipamento onde a pessoa vai ficar exposta, então o cidadão que vai adquirir aquele produto, ele vai estar vendo como é que esse produto está sendo preparado, então tem que ter competência para trabalhar nessa área, e também pelo tipo de equipamento, os cuidados, como eu já falei, com temperatura, procedência e higiene são fundamentais. Mesmo com dificuldades, a grande aceitação do público mostra que o food truck vai continuar sendo tendência na capital. Quem comeu nesse tipo de restaurante pela primeira vez, garante que vai voltar. Eu não gosto de fila, eu não gosto de buffet, o restaurante tu pega fila, paga caro, eu achei legal aqui que ficou uma organização ágil, assim, para a gente poder comer e experimentar coisas diferentes. Acho bem bacana a iniciativa deles e a proatividade, oferecer para um grande público, assim, bem diversificado. É ir para a rua, assim, né, não ficar todo mundo trancado em casa, no computador, no ar-condicionado, assim. É ir para a rua, assim, né, não ficar todo mundo trancado em casa.